A direita é mais à direita pelo arbusto, à direita do arbusto, por cima, percebes, não é pelo lado do meu carro, é mais à direita, ok, lá para encontrar o meu carro, à direita contorna o meu arbusto e vão ter que o Armando, está-te a perceber? Segue Pedro, segue! Ainda tem uma altura bastante boa, isto aqui é tarde neles. O que? É o 224-1265? Não. Não acho que estava. Para o meu carinho, não dá o Abigailinho. Pessoal, mas tu estás para esse ou o quê? Acho que estou. Há o meu carinho. Tudo bem, já saí, já saí É? Depois Peguei Pedro, daqui a nada Deves de encontrar trânsito a via de frente que eu estou a ver Poder pôr no ar, para a frente de onde tu estás Também estou a ver, também estou a ver Estão ligados à minha frente, quando eu parei, quando fiquei ali assento um bocadinho depois consegui sair era um francês que estava a andar na nossa direcção também, mas para lá também Vêem todas aí? So far so good So far so good Eu vou-te com a oração Desde que o Ricardo não para ali à minha frente, tudo bem Como costumo aliás Eu me mando ao faleiro! Eu sou a viagem do primeiro, bem do caminho Vamos lá, deixa eu ver com a passagem Estou Mas vamos agora antes para o outro Está agora Vamos online para os patrocinadores Está agora O que essas são? Eu estava a dizer que era uma minha linha Não, não, não Não, não, não Eu só quero te dizer a minha hora Calma Não sei onde é que é que é que é O que eu estava a ficar Eu estava a ficar e que eu tinha que ver Mas Mas Lá bem E vai-nos de aqui? Mas Eu sei lá bem Lá bem Lá bem, se calhar é algum lago mesmo Está aí sempre que a mesma roupinha está sempre lavadinha